Quem vê esse cidadão sorrindo pela primeira vez, não imagina a luta que ele passou há pouco mais de três anos. Funcionário de uma empresa no município de Sapezal, ele acabou sofrendo um grave acidente e que por muito pouco não deixou o mesmo em uma cadeira de rodas. A Denilto Sales Brum não é aposentado e para manter a sua família precisou se adaptar e uma das soluções foi partir para o artesanato. Mas antes de falar do talento do A Denilto Brum na fabricação das miniaturas de caminhões, vamos saber um pouco desse grave acidente que mudou a história de vida desse brasileiro. Eu trabalho em uma empresa, ela pediu para mim fabricar uma peça que se chama Dala e naquela fabricação de peça aconteceu que o engenheiro deu a medida errada, aí não deu a altura da posição que precisava, precisou de mudar. Aí quando eu fui mudar a base do pistão da Dala para levantar ela, aí eu precisei de entrar de barra e tochear uma peça para poder tirar. Aí assim que eu estava tocheando a peça, a solda não aguentou, aí quebrou e ela caiu em cima de mim, eu estava sentada e ela me drogou no meio, aí esmagou minha coluna, quebrou minha coluna, esmagou a cabeça das duas vétapes minha. E hoje eu não aguento mais trabalhar em serviço pesado, meu serviço hoje, graças a Deus, Deus me deu a saúde de eu trabalhar mexendo com esses caminhãozinhos aqui. E continuar a vida, né, porque se a gente for a dificuldade que a gente passa na vida, a gente acaba se esbarrando para outra banda. Então, Deus foi muito bom na minha vida e me iluminou, me deu esse dom de eu fazer essas miniaturinhas. E eu não tenho nem palavra como agradecer, meu Deus, porque isso aí foi um dom de Deus, porque eu já estava, verdadeiramente, eu já estava desesperado, porque eu sou um profissional, soldador especializado em TIG, MIG, eletrodo, revestimento, cobertura. Então, aí, como aconteceu esse acidente comigo, aí eu peguei, busquei de Deus e Deus pegou e abriu essa porta na minha vida. E estou aí fazendo essas miniaturinhas, gosto, eu amo, mas eu dou graças a Deus, porque Deus me deu a vitória, que eu, com oito dias, eu saí andando com as minhas próprias pernas, sozinho, com a graça de Deus. Um homem de fé e de princípios, ele não perdeu a oportunidade quando recebeu uma dica vinda dos céus. Fabrique um brinquedo para o seu neto. E de lá para cá, isso tem mudado a sua história de vida. Um dia de noite, eu drobei meu joelho, falei com Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe das minhas necessidades, sabe da minha vida, eu sempre fui e sou um cidadão de bem, gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o meu serviço, mas hoje eu não aguento trabalhar, o Senhor abre uma porta para mim, ilumina uma porta para mim, porque só o Senhor na minha vida. Aí aconteceu que, um certo dia, Deus fez sentido eu fazer um caminhãozinho de brinquedo para o meu neto, e comecei a fazer e terminei ele e falei, e agora? Aí Deus falou no meu coração, continua. Aí eu continuei e estou fazendo e graças a Deus não tem previsão de parar, não. Já tem quanto tempo? Está com quatro meses. Quantos carrinhos você já fez? Com esses daqui já vai para 12. Uma frota grande já. Agora você só faz sob encomenda ou você sempre tem aqui algumas peças à disposição? Não, tem aqui peças à disposição mesmo, se a pessoa interessar, quiser, só pegar e pedir, está aqui pronto, se precisa dizer que, ah, eu quero um do outro jeito, outra forma, ou do jeito do meu caminhão, ou do jeito da minha caminhoneta. Como assim, você faz parecido com o veículo do cliente? Isso, do cliente, do cliente. Já aconteceu de fazer? Já, já, já fiz, já, três já, para o cliente já, para dois clientes, que é réplica, né, que chama réplica, dos caminhões deles. Aí agora tem mais uns dois aí que o cara quer que eu faça, aí estou aí para fazer, fazer uma patrol também. E a palavra de ordem no ateliê improvisado na casa do pai é justamente a sustentabilidade. O material para a produção dos carrinhos é oriundo de restos de marcenarias e serrarias, madeiras que geralmente deriam como destino o lixo, mas que nas mãos do Adenilto Brum se transformam em peças de luxo. Além da matéria-prima, ele também se adaptou, inclusive na confecção das ferramentas de trabalho. Preciso de mexer com isso, mas o negócio está feio, não tem como eu comprar as peças. Precei no Mercado Livre um torninho de madeira, é um absurdo. Foi agora, pronto. Aí um colega meu, de Manachaca, tinha um motorzinho aí, esse motorzinho que tem ali. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, vou fazer um torno desse negócio. Aí eu fiz o torno e adaptei. Aí comecei a fazer e está aí. A produção é lenta, mas o resultado é extremamente satisfatório. Inclusive, o Adenilto Brum já utiliza as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Tem minha página no Facebook, que é Adenilto Salles Brum. E tem meu telefone do WhatsApp, que ele é 996-970091. Esse aí é do meu WhatsApp, isso aí qualquer hora que me chama no WhatsApp, nós está atento aqui. E o freguês pediu e nós está aí para fazer. Até um fusquinho? Até um fusquinho nós tenta fazer. Eu já tentei um projeto ali para fazer, que a minha mulher já brigou comigo e disse que é para mim fazer o fusquinho para ela. Eu já tentei um projeto ali para fazer. Eu já tentei um projeto ali para fazer.